Olá, filhotes! Hoje é o décimo primeiro dia. Como seria, filhotes, uma prosperidade? Pedir a prosperidade é muito fácil. Correr atrás dela é mais fácil ainda. Tentar resgatar ela é um pouco difícil, mas acaba chegando onde quer. Mas aí, filhotes, o que adianta você buscar todo esse caminho de prosperidade, sendo que o verdadeiro diamante você esqueceu de lado, ou você enterrou ele numa cobertura de ódio, de rancor, de angústia? Filhotes, perante a lei de Preto Velho, isso é fato, a prosperidade não se evolui em cima de ódio, de mágoa, ou de avareza, ou de rancor. Então, hoje, no décimo primeiro dia, eu vou estar ensinando para vocês, através da linha de Preto Velho, e nós juntos vamos estar pedindo a eles o perdão. O perdão, ele é fundamental no desenvolvimento de prosperidade. Fazendo e trabalhando no perdão, vocês vão observar que a riqueza, ela vem concreta, ela vem abençoada e lapidada aí por um caminho de bênção e de muitas e muitas prosperidades. Então, hoje, o que a gente vai focar é essa energia do perdão. Literalmente, trabalhada muito nesse dia 28, vai ser o prato de entrada, a sabedoria do perdão. Então, no dia 28, a primeira coisa que a gente vai frisar no início é a lapidação do perdão, a retirada das mágoas, do ódio, para que possamos dar entrada no ritual, dar continuação. Então, pode ter certeza que nesse dia 28, o prato de entrada é o perdão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome, que venha nosso ao vosso reino, que seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofências, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Conceda-me, meus bondosos preto velho. Aí vocês pedem a graça. Através dessa intercessão, junto à Santa Virgem Maria, Santíssima Mãe de Deus e de todos nós, dai-me, meus preto velho, um pouco de vossa humildade, de vosso amor e de vossa pureza de pensamentos, para que possa cumprir a minha missão na terra, seguindo todos os vossos exemplos de bondade. Louvada seja todas as santas, almas benditas. Tenham piedade de nós. Assim seja e assim será. Olá, filhote. Estou passando para fazer esse grande convite. Eu faço grande aí, porque é um grande convite, tamanho de um mundo para vocês, que é esse ritual do dia 28 de maio, onde eu vou estar realizando o meu aniversário, junto com os agradecimentos desse lindo preto velho, aonde eu só tenho a agradecer a ele por tudo o que ocorreu na minha vida, agradecer pelo caminho que eu vivo, pela sabedoria que hoje estou aqui e por todo o meu conhecimento espiritual que vem dele. Então, se você tem depressão, tristeza, ou está perdido no meio do caminho, ou precisando de uma renovação financeira, de uma renovação mental, auxílio familiar é o que ele mais atinge, é o núcleo familiar, família, auxílio familiar. Preto velho, ele é luz, ele é caminho, mas Vandinha, ele é um preto velho, ele pode me ajudar financeiramente, ele pode me ajudar na minha empresa, sim. Não só por ser um preto velho, ele carrega o que? O conhecimento, a magia e a força aí de uma grande evolução espiritual. E ele também sempre diz a mim, a saúde, filha, ela tem que estar completa, não só no financeiro, a saúde espiritual, a saúde amorosa, a saúde familiar. Então, peça nesse dia 28, uma saúde inteira, por completa na tua vida. Então, esse ritual do dia 28, ele é mais do que um ritual para mim, ele é uma comemoração, uma gratidão, por tudo, meu velho, por tudo, por tudo que você me trouxe. E por tudo que hoje os meus filhos são, agradeça esse velho, Pai Benedito de Aruana. A gratidão, meu Pai, a gratidão por tudo. E nesse dia 28, eu quero mais do que fazer esse ritual, eu quero ensinar as mirongas que vós me ensinou, e mostrar para todos esses filhotes a importância que o Senhor tem e terá em minha vida eternamente. A minha gratidão. Música